Bom gente, hoje é um vídeo um pouco diferente e que provavelmente você já está entendendo o que aconteceu. Eu estou lançando o meu primeiro curso de marcenaria. Esse era um pedido muito grande, já de bastante tempo, em que várias e várias pessoas vinham solicitando isso. Eu não consigo dar conta de atender todo mundo. E agora sim, chegou o momento tão esperado. Primeiro curso de marcenaria com a Dilson Pinheiro. E hoje eu quero apresentar para vocês o Carlos. Eu já falei do Carlos aqui várias e várias vezes. O Carlos tem um trabalho muito legal com madeira, uma marcenaria bem criativa, uma marcenaria bem estruturada. E que eu... Bom, eu vou deixar ele falar um pouco mais dele mesmo, que é melhor. Bem gente, quem acompanha a gente aqui no... Quem acompanha a gente no Instagram, eu sou o Carlos da Tramar Arte, né? Tramar.arte. E a nossa pegada sempre foi essa. Mas, há dois anos e meio, três anos atrás, eu era um robista, um seguidor assido do canal Dilson Pinheiro. E a gente, por movimentos de mercado e coisas do tipo, eu resolvi colocar a Tramar, colocar esse sonho em prática. Eu tenho uma experiência de mais de dez anos na área comercial e administrativa, de empresas de todos os tamanhos, se vocês puderem imaginar. E a gente resolveu colocar esse sonho em prática, que era realmente eu viver do que eu adorava fazer, que é a marcenaria. O resultado disso é que a gente, em dois anos, com muito devido ao conhecimento que eu tenho com a Dilson, de tudo que a gente aprendeu, eu criei do nada, com pouco material, com poucas ferramentas, uma estrutura hiper enxuta, a gente conseguiu criar uma empresa que está com um faturamento muito bom, com bacana, projetos muito bacanas. E, assim, uma coisa diferente. Nós hoje, com pouco mais de dois anos, a gente virou referência em determinados trabalhos, tanto ao nível de ser citado pelo Adilson, no trabalho com madeira sustentável. E, quando a gente fala de madeira sustentável, a gente não está falando só de pallet, a gente está falando de um trabalho que era esquecido, que é o trabalho com compensado, o trabalho com vários tipos de compensados. Aqui em Jacarandá, vocês fizeram aquela demolição de Jacarandá que vocês usaram agora, recentemente, deu um trabalho muito bacana, umas peças realmente fantásticas e só com, realmente eram umas sobras de Jacarandá que não dava para fazer muita coisa dali mais. Eu cheguei até a mostrar, num vídeo aqui atrás sobre Jacarandá, eu cheguei a mostrar as peças que o Carlos havia trazido para mim. Sim. Uma coisa que ficou muito em evidência foi o seguinte, por que eu estou participando desse curso com o Adilson? O Adilson, ele é um monstro da parte técnica, da técnica em marcenaria. Eu não tenho o que discutir sobre isso. E o Adilson, a gente teve essa ideia um tempo atrás, eu tinha até outros amigos, nossa, a gente incentivava. E o Adilson falou, pô, Carlos, estou pensando em fazer o curso. Só que não pode ser um curso comum, porque técnica tem demais. E eu entrei nessa ideia, eu comprei essa ideia junto com o Adilson e a gente desenvolveu um trabalho muito bacana que é um curso não só de técnica, é um curso para você realmente ter a sua marcenaria com sucesso. É você trilhar o caminho que a Tramar vem trilhando. Em pouco tempo você não só se sustentar, não só viver disso, mas ganhar dinheiro com uma marcenaria, que é o principal, né gente? É, e quando a gente fala de uma marcenaria bem simples, bem básica, bem funcional, é bem o caso da Tramara, é bem o caso que eles têm lá. Realmente é uma marcenaria que, eu diria que a maioria dos robistas, a maioria das pessoas que me acompanham, a maioria das pessoas que estão aí já mais engajadas na marcenaria, provavelmente tem uma estrutura similar à que você tem. Então é uma coisa bem legal. Então é essa que eu acho que é a grande oportunidade. Então é uma coisa muito importante, não vai ser mais o mesmo daquilo que eu faço aqui no canal. É uma pegada muito mais evolutiva. Aqui eu falo para diversas pessoas, diversos níveis de pessoas, desde quem está começando e não sabe trocar uma lâmina de uma serra circular, até alguns profissionais, vários profissionais, na verdade, que me acompanham aqui. Então a ideia aqui, realmente, nesse curso vai ser essa transição. Você já tem o equipamento, já tem a técnica e quer começar dinheiro. Então quer fazer dinheiro, quer viver disso. Então é essa que vai ser a pegada, é essa que é a nossa história. Então é por isso também que o Carlos está aqui. Primeiro que a gente precisa ter um caso super real para a gente poder mostrar daquilo que a parte técnica pode fazer, mas também pegar a experiência dele na área comercial e trazer esse conhecimento para vocês. Não é isso? Sim, com certeza. E a gente, nessa pegada, a gente focou muito nisso, em falar dessa parte técnica, da parte administrativa, de como você gerenciar bem o seu fluxo de caixa, de como você saber aonde colocar o seu dinheiro, e uma coisa vital, como você escoar a sua produção. Por quê? Esse cara aqui, ele vai te ensinar a fazer os móveis mais lindos do mundo. Só que você tem que saber vender. Exatamente. E isso daí é muito tempo de mercado, muita tarimba, e graças a Deus eu tenho esse conhecimento. Eu consegui aplicar todo o conhecimento que eu vinha de outras áreas para a nossa área que é de marcenaria. Então no curso a gente fala, inclusive, isso tem um módulo dedicado a orçamento. Sim. E a gente vai fornecer, isso vale muito, vale a pena a gente falar bastante, que uma das coisas que a gente está disponibilizando é todas as ferramentas para vocês realmente terem sucesso. Desde planilha de orçamento, planilha de fluxo de caixa, aplicativos para gestão de fluxo, tudo. A gente vai, a gente está juntando, fazendo um pacotão, e a gente está disponibilizando várias ferramentas para facilitar a vida de vocês. É isso aí, gente. Bom, só para a gente concluir aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, no dia 1º, 1º de maio, a gente vai fazer uma live, e vamos sortear, na verdade, sortear não, nós vamos dar dois acessos para esse curso. Então, e como que eu faço para ganhar esse curso, Adilson? Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar aqui embaixo nos comentários, vai deixar no máximo quatro linhas, eu prefiro três linhas, inclusive. Não deixe um texto muito longo, senão vai ficar difícil para a gente ler. Então, vai deixar em três a quatro linhas por que que você quer esse curso. O que que esse curso pode fazer na sua vida, qual a importância de um conteúdo, qual a importância desse conhecimento na sua vida. E aí a gente vai analisar, e os dois que a gente achar que realmente vale a pena, deu uma boa resposta, nos convenceram, vai levar, na boa, duas vagas para o nosso curso. Ó, não perde, tia 1º, a gente vai fazer essa live, vai ser uma live multiplataforma, tá? Vou votar também no Instagram, no nosso Instagram, tanto no Adilson, quanto nos meus, eu vou estar com essa live. Vai ser a live no YouTube, vai ser a live lá, e a gente vai fazer o anúncio de quem vai ser, de quem serão os ganhadores desses acessos. Então, gente, não perde. E lá a gente vai falar um pouco mais sobre o curso, lá a gente vai falar mais detalhes, o que que vai ter, e pode ser que tenha uma surpresa nessa live aí também, então não deixa de assistir não. Não deixa de assistir não. Vai que aconteça alguma coisa diferente, a gente sabe. Tô prometendo nada, prometendo nada, prometendo nada. Tá bom, gente. É isso? Beleza. Então é isso, gente. Forte abraço a todos, e até a próxima. Valeu. Abraço.